Olá pessoal sejam bem-vindos ao nosso canal no vídeo de hoje trago dicas sobre a poda devideira pessoal a poda nada mais é do que uma das práticas mais importantes no manejo das plantas devideira não só para garantir uma boa safra de uva porém a poda também auxilia de modo indireto nos tratos culturais organizando a distribuição dos ramos e cachos bem como pessoal possibilitando o melhor acesso dos tratamentos fitossanitários até porque pessoal a poda consiste na retirada parcial dos ramos lenhosos e em especial durante a poda de inverno como no caso é desta minha videira pois como vocês podem observar já ocorreu parcialmente a queda natural das folhas isto devido ao estado de dormência na qual ela se encontra e como não bastasse já estamos caminhando para o final do inverno intervalo este pessoal é quando as plantas já apresentam o famoso choro isto devido após o corte dos sarmentos com o decorrer do vídeo eu vou tentar demonstrar o que esse famoso choro que nada mais é do que um fluxo de líquido adocicado que indica que as raízes já estão ativas e absorvendo água do solo como as plantas ainda não tem folhas para perder essa água a pressão de água nos ramos e que as plantas aumenta e eliminada ao cortá-las lembrando que esse choro não causa nenhum prejuízo as plantas porém pessoal é bom atentar e ter em mente que podar não é simplesmente suprimir galhos mas sim escolher e deixar na planta e na posição adequada adequada as gemas fértil que são fundamentais para a frutificação qualidade e manutenção da estrutura da videira e a minha recomendação pessoal que vocês vão acabar observando é que eu deixo praticamente cerca de 50 a 80 botões também conhecido como gemas por planta isso pessoal quando se trata de videira da família vitis labrusca que é no meu caso a minha videira é da variedade niagra rosada e também pessoal é um pé franco o que é um pé franco aquela videira que não é levada ao porte enxerto porém pessoal no caso da videira da família vitis finifera que nada mais é que a uva especial para produção de vinho essa eu recomendo deixar de 20 a 30 gemas então vamos lá pessoal começar a fazer a poda então ao observar a minha videira principalmente eu começo pelo ramo principal o ramo principal pessoal é este aqui ó da onde ele faz surgir os galhos de frutificação ou também conhecido como os galhos de produção só que vocês observar na minha videira só tem um dois três depois de um grande intervalo tem o quarto galho de produção porém pessoal tem um problema nessa videira e observar aqui o intervalo é muito grande e pra mim poder suprimir esse intervalo eu teria que cortar deste galho deixando praticamente umas 5 a 6 gemas mas a poda ideal pessoal é deixar apenas duas gemas quando o galho de produção obtiver um diâmetro acima de 2 acima de um lápis quando for inferior ao diâmetro de um lápis o ideal é deixar uma gema porém se eu deixar só duas gemas nesse galho esse intervalo esse intervalo não será recompensado então observar bem a minha videira eu vou fazer uma poda na qual vou precisar tirar uma boa parte do ramo principal e automaticamente não vou podar esse galho com duas gemas e sim fazer ele substituir esta parte desse ramo principal porque pessoal se eu for deixar com 5 gemas aqui eu vou acabar forçando esse outro galho de produção da parte traseira e não seria o ideal então é mais viável eu fazer a substituição de uma boa parte desse ramo principal e em seguida usar ele esse galho como substituir esse galho como substituto e nos demais galhos aí sim eu posso deixar praticamente 5 gemas porque eu vou ter apenas 1 e 2 galhos de produção desta maneira eu não vou forçar a minha videira porque ela vai ter energia suficiente tanto para atender as 5 gemas de cada galho que eu vou deixar na parte traseira bem como eu vou deixar aqui praticamente de 8 a 10 gemas e vou excluir esta parte e é necessário fazer isso pessoal porque uma que esse sermento aqui do ramo principal como vocês podem observar ele já envelheceu e o segredo da poda é sempre estar substituindo o galho velho pelo galho novo porque a produção do cacho de uva se dá pelos brotos novos e não pelos galhos velhos pessoal então eu vou fazer a poda aqui porém eu vou pausar o vídeo até porque não teria como eu fazer a poda e filmar ao mesmo tempo devido a altura desse ramo principal então pessoal como vocês podem observar já sofreu a poda e como também pode verificar foi excluído uma boa parte agora pessoal a minha poda será no galho que vai substituir esta parte do ramo principal que foi excluída então eu vou utilizar este galho para substituir esta parte aqui então pessoal como vocês podem observar tem um broto aqui ó acabou brotando aqui o que eu vou fazer para não excluir esta parte eu vou podar deixando uma gema porque eu posso estar utilizando esta parte aqui para estar depois compensando uma dessas gemas caso não venha a brotar então eu começo por aqui aqui eu vou deixar com uma gema ó primeira gema segunda então eu venho aqui um pouco acima da primeira gema e faço a poda aqui pessoal também surgiu um broto principalmente esta gema ela não vai brotar mais até porque já acabou brotando então eu excluo ela caso essas duas gemas venham a ocorrer a brotação então eu utilizo o broto daqui a brotação que vai surgir aqui para ocupar o intervalo desta gema que não vai brotar porque já tinha brotado e a gema só brota uma vez depois de ter feito isso pessoal então eu vou contar uma duas três aqui deixei com uma gema vou contar como quatro aqui não vai brotar porque já tinha surgido o broto mas eu vou recompensar com esse cinco seis sete oito nove dez então pessoal vou deixar com dez gemas e vou podar depois após a décima gema então pessoal eu venho aqui após a décima gema e podo pode ver que ainda sobrou foi excluída quer dizer uma boa parte mas não tem problema com essa outra parte que eu estou excluindo eu posso também fazer mudas na qual também tem um vídeo no meu canal ensinando como faz muda vista aqui agora pessoal eu vou para o segundo galho porém como vocês podem observar aqui essa gema já brotou porém o diâmetro desse galho é inferior a um lápis então eu venho aqui e mantenho só uma gema aí depois de ter feito isso eu vou contar uma duas três quatro cinco gemas aí eu venho aqui após as cinco gemas e podo pessoal só explicando aqui eu deixei esse galho porque eu poderia excluir ele mas eu deixei ele para utilizar a brotação que adivinha aqui para ocupar esse intervalo aqui ó e também deixei com cinco gemas aqui pessoal é porque como eu reduzi bem o ramo principal da minha videira então ela vai ter energia suficiente para atender essas cinco gemas bem como essas dez gemas que eu deixei aqui e também as outras cinco gemas que eu vou deixar nesse galho lembrando pessoal que cada gema é há de vir dois cachos de uvas então só estou deixando aqui dez com mais cinco quinze com mais uma que eu deixei aqui dezesseis com mais cinco aqui vinte e um vinte e um vezes dois então pessoal há de produzir quarenta e dois cachos e nesse outro galho aqui eu também vou contar cinco gemas uma duas três quatro cinco e vem aqui e faça poda pessoal é bom lembrar que aonde os galhos que sofreram a poda é bom passar com um pincel qualquer tinta latex que nessa tinta latex tem fungicida caso contrário vocês não disponha da tinta latex pode passar também nesse corte é canela em pó pessoal como vocês podem observar a minha parreira ficou bem reduzida também bem abaixo do número de gemas que eu tinha comentado no início do vídeo mas porém foi necessário fazer isso até porque como tinha vários intervalos desta maneira esta planta terá energia então é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe seu like escreva nos comentários e se você ainda não inscrito se inscreva no nosso canal muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo se Deus permitir